O melhor ataque A defesa menos vazada Maior número de vitórias Foi assim que o Corinthians chegou à 35ª rodada do Brasileirão Não parecia que seria assim lá no início Pensando na Libertadores Tite optou por um time reserva Para as primeiras rodadas do Brasileiro Mas o Timão foi eliminado Pouco depois dispensou o Peruano Paulo Guerreiro Um dos ídolos da Fiel Você tem que reconstruir uma equipe No meio do campeonato É ainda mais difícil Para piorar, perdeu jogos contra rivais importantes E chegou à 8ª rodada em 7º lugar Wendel, cruzamento para a área Aí, quando parecia que o caminho seria ladeira abaixo Veio 2x1 sobre o Figueirense Que abriu uma incrível sequência de 17 jogos sem derrota Entre eles, vitórias que encheram os corintianos de moral E o Corinthians passeou no Maracanã para cima do Flamengo O time compacto e eficiente fez 3x0 no Flamengo dentro do Maracanã E bateu o Atlético Mineiro, então líder do campeonato Malcom O Corinthians está aqui E gente, porque fez um jogão ontem contra o esporte Foram 7 gols Depois de vencer o esporte por 4x3 na 18ª rodada O Corinthians chegou ao topo da tabela De onde nunca mais saiu O Galo até quis acreditar, mas no confronto direto Perdeu em casa por 3x0 E passou a depender demais do improvável Conseguiu retardar a festa corintiana por algum tempo Mas ela chegou É realmente uma campanha incontestável Do Corinthians Campanha que se reflete Nos números Apenas 5 times lideraram o Brasileirão em algum momento Aqui no telão A gente tem um número de rodadas além do campeão Corinthians Com 19 rodadas Os outros foram ao São Paulo